A Barabaia, ae, ae, ae a grada dirigentes do Peixe. Fusto Feola. Data de ontem 15h51. Tá aí, de bagou. E aí eles trazem aqui, né? A busca por um camisa 9 para a temporada 2022. Os bancos se intensificaram no Santos. E o atacante, Gilberto do Bahia, interessa aos dirigentes do Peixe. A reportagem de tirada tribuna apurou que já existe conversa entre o clube e pessoas ligadas ao atleta, mas ninguém confirma a proposta oficial. O atacante de 32 anos tem contrato com o clube do Bahia até 31 de dezembro de 2021 e não deve renovar. Gilberto teve seu nome comentado no comitê de gestão como uma opção viável de reforço. Tá aí, galera, a notícia que veio aí no dia de ontem, e aí vou trazer alguns pontos para a gente refletir juntos sobre essa notícia. Primeiro ponto é o seguinte, não é de hoje que há clubes interessados em Gilberto, Gilberto em mercado é uma posição escassa aí no futebol brasileiro, e se hoje a gente tá falando de Santos, outros dias falamos de outros clubes, daqui pra 10, 15 dias, um mês, até o fim do ano, vão aparecer também outros clubes interessados, e é normal, é normal que a gente tenha jogadores que despertem interesse do futebol brasileiro, e é bom que realmente aconteça isso, que mostra que nossos atletas têm qualidade. Primeiro ponto é esse, realmente o mercado de Gilberto aí está aberto, e clubes podem surgir, principalmente porque é o jogador aí com o final de contrato aí, que pode, em tese, assinar um pré-contrato com outro clube, sem custo. E aí eu vou trazer o segundo ponto, que é o seguinte, Gilberto toda vez que fala sobre isso, ele deixa clara a gratidão dele que ele tem pelo Bahia, e ele fala que vai buscar algo que seja bom para o Bahia, e seja bom também para ele. Ou seja, ele pode até assinar um pré-contrato sem custo, mas se eles exigir uma conta-prestação ao Bahia, isso pode fazer parte do processo negocial, ele optar justamente pelo time que faça um agrado e dê uma conta-prestação ao Bahia, ainda que não seja obrigatório. Pode ser uma condição dele, uma condição do staff dele, e isso faz parte, de repente, de um processo de negociação. Outro ponto é o seguinte, Gilberto é um atleta aí que sempre quis permanecer no Bahia, se ele ficou foi muito em função das escolhas dele, e ainda que eu enxergue aí que ele já começa a vislumbrar um fim de ciclo do tricolor de aço, porque ele não gostaria de sair do Bahia sem deixar seu nome na história, ele já deixou, né? Ganhou o Copa no Nordeste, foi o artilheiro aí que bateu aí o número de maior artilheiro do Bahia em campeonatos brasileiros, não é fácil, entrou para a história do clube, então realmente me parece que ele enxerga como um final de ciclo aí para a carreira dele. E aí, o último ponto que eu traria é justamente a cerca do destino dele. O Bahia é um dos clubes que paga certinho no futebol brasileiro, não é fácil para Gilberto achar clubes que paguem com essa regularidade e essa seriedade que o Bahia paga, então o Bahia é um clube interessado aí, de repente em permanecer com o atleta, desde que haja viabilidade financeira. Mas Gilberto, como um cara experiente, vai colocar todas essas circunstâncias na balança, e eu diria o seguinte, pode ser o Santos, mas pode ser também um outro clube, só que me parece que de repente o destino de Jibagô, se não ficar no Bahia, pode ser o futebol japonês. É um namoro antigo, Gilberto de repente pode buscar novos áreas com mais tranquilidade na carreira dele, tem família, quer um pouco mais de segurança aí em todos os aspectos financeiros, de carreira, pessoal também e de repente não se sabe. De concreto até então nada, mas pode ser aí de repente o destino de Jibagô. É isso galera, qualquer novidade a gente traz para vocês aqui, tamo junto, saudações de colores e até a próxima.